O quadro Gente de Juiz de Fora tá respirando cultura. Eu tô aqui no bairro Jardim do Sol, zona leste de Juiz de Fora, só pra te apresentar a história do Jorge Silva. Ele é canta-autor, poeta, professor de educação física e também atua em projetos sociais. Esse é o quadro Gente de Juiz de Fora. Vem comigo! Desde menino, eu sempre gostei de fazer versinhos e tal. Aos 14 anos, meu irmão mais velho, ele foi ser discotecado nas antigas rádios Difusora e Industrial. Depois ele me levou pra lá, porque ele ia fazer medicina e falou assim, ó, aprende tudo aqui que você vai ficar no meu lugar. E aos 14 pra 15 anos, eu também entrei pra rádio como auxiliar discotecário. E ao final, após 11 anos, eu saí como programador oficial. Paralelamente a este lado, a minha vida era pautada lá na Comunidade da Juventude do Bom Fim, na Igreja Santa Rita, onde tinha um grupo de jovens e tal, que a gente participava. E lá a gente tinha festivais e tal. E eu tinha 16 pra 17 anos, houve o primeiro festival de música intercolegial lá na Academia. E eu saí representando o Sebastião Patrúzio de Souza, né? Houve uma competição lá, com a qual eu ganhei, e fui representar a escola lá no Festival da Academia. E a minha música ficou entre as 10 classificadas. Que bacana, gente! E como é que ficou a família com você já ganhando essa premiação? Ah, sim! Meus irmãos gostaram muito, meus pais, os amigos me impulsionaram, né? Vamos pra frente, ué! Quem sabe um dia você consegue mostrar as suas músicas para o mundo. E tinha alguém na sua família que te inspirava? Ah, sim! Todo... O time todo, né? Pai, mãe, os irmãos... Todo mundo me inspirava. Assim, pela garra, né? Da família. Meu pai tinha a quarta série, minha mãe também. Eles falavam sempre assim, ó, não temos dinheiro, mas o que nós temos pra estudar é educação. Vai estudar. Chegou da escola, nada de ir pra rua. Morava lá no bairro, não é só a hora parecida. Nada de ir pra rua. Tem que ir pra ir estudando. E isso valeu, porque todo mundo queria só jogar bola. E o meu pai não deixava. Nós temos que estudar. Estudar, porque é isso que vai fazer a sua vida futura. E hoje, a gente percebe que eles tinham razão, né? Que a transformação de todas as pessoas, notadamente, do homem negro, se dá através da educação. Hoje, tem um irmão que é médico, é o mais velho. Eu sou professor, a outra é médica e a outra é engenheira. Nossa, gente, que orgulho! Nós temos dois filhos. Um é médico, está em São Paulo fazendo residência lá no Einstein. E a filha é bióloga e está fazendo mestrado na Fiocruz. O meu envolvimento com a música, como ele disse, começou mais efetivamente com o coral da Comunidade da Juventude do Bom Fim. Tínhamos lá um coral que era regido pela famosa pianista Elísima Inês Lopes. E, entre outros, havia um grupo de jovem, já nessa época, jovem e adulto, e tinha o coral. Do coral, depois nós partimos para outros momentos. Então, onde eu fui, em Viçosa, fiquei em quarto lugar lá em Viçosa, com uma música. Para nós era tudo uma diversão. A gente tinha, nessa época, uns 17, 18 anos, nós alugamos um ônibus e fomos para cantar lá. Uma música minha. Depois, houve um outro grupo chamado Alforria, criado por um amigo chamado Zé Campos. E tocava com ele, que criou o grupo Alforria. E esse grupo também participou de vários festivais e a gente sempre junto. Ele colocava a música dele nos festivais e eu também colocava músicas minhas. Até que eu resolvi criar o meu próprio grupo. Em 1983, eu conheci a poeta Susana Macalcha. É uma moça que veio de Petrópolis. E, em 86, ela lançou aqui o seu primeiro livro, né? Viagem pela Vida. E a gente se atraiu por esse aspecto cultural, né? Eu sempre gostei de ler, de escrever. E ela, uma escritora. E a gente, após seis meses conversando para lá e para cá, para lá e para cá, iniciamos um namoro. As canções expressam a liberdade de ser, dos verdadeiros amores, do cotidiano das pessoas. Expresam o ritmo afro, né? Que a gente traz dentro de si, tanto o afro como os povos de origem. Porque meu bisavô, por parte de mãe, ele era tupi-guarani e foi pego no laço lá no Mato Grosso. Então, ela conta essa história. E, do lado do meu pai, também tem pessoas afro e tem pessoas índias, não é? Então, as minhas músicas têm esse toque, essa conotação, esse balanço. Azul, sandália e chinelo Azul, azul, sandália e chinelo Avermelhado, céu bonito, horizonte Ela vem lá, trazendo raios de sol Sonhei, acordei de verdade Nosso amor Se apegou no azul Agora, gente, que a gente já escutou um pouco aqui da canção do Jorge Silva, é hora de falar de poesia. Ele vai mostrar para a gente alguns livros, que tem algumas poesias que ele escreveu. Vamos saber um pouquinho dessas inspirações. Vem comigo! Vendedor de amor e flores De nossa autoria Chega para cá Que tenho flores Para curar as dores De todos os seus amores Senta aqui a tomar um chá Esqueça seus dissabores Foi mesmo um espelho de horrores Eu olhava as moças do mercado Par de brincos apaixonados em dia ensolarado Ao pôr do sol Um querubim Tudo tão bonito assim Ela Já sorria para mim Sabe Que a saudade cresce Quando não vem Aquele alguém Dia e noite A gente não esquece A gente não esquece O amor Outra paixão Do seu Jorge São os filhos Essa aqui é a Rebeca Que formou É bióloga E também é muito orgulho para o senhor Tanto a Rebeca Quanto também O Samir O Samir é médico, gente? Sim, o Samir Hoje está fazendo a sua segunda residência Lá em São Paulo No Einstein Não é? E o Samir é uma pessoa maravilhosa E a Rebeca É responsável pelo sucesso do pai na música Porque ela canta divinamente Então Todo o meu arcabouço administrativo da música Vem da Rebeca Que bacana, gente! Nossa Coisa boa! Você tem orgulho dele? Muito, muito Ele é uma pessoa valorosíssima Eu acho o Jorge uma pessoa notável Porque Ele Tem uma determinação muito grande Nos objetivos dele É uma pessoa muito bondosa Muito, muito, muito prestativo Não conheço ninguém Que seja tão prestativo e bondoso Como ele Então Ele tem um secto de admiradores Não só por conta da arte Mas por conta da profissão Porque ele é professor E ele foi professor Durante 35 anos Em Lima do Arte E quando a gente sai na rua Tem os alunos Que já são até avós E avós Que chamam Professor! Isso aí é em qualquer lugar Que a gente vai Antes deles começarem a tocar aqui pra vocês Eu preciso de apresentar essa pessoa aqui Que eu conheci, gente É o Agostinho Ele está há quatro meses aqui no Brasil É casado com a filha do Jorge E ele vai contar um pouquinho sobre essa experiência De estar morando aqui em Juiz de Fora De estar morando aqui no Brasil Você está gostando? Sim, eu estou gostando muito O que eu mais gostei daqui Na verdade É a caridade das pessoas Sabe? O sentimento das pessoas Eu, por exemplo Vou pela rua E as pessoas estão como Se abraçando Sempre complementando De alguma maneira, né? Na Argentina É muito diferente isso, sabe? Eu trato com as pessoas da rua Ademais Assim Em cambio aqui São muito Eu não sei uma palavra para descrever Mas são maneiros, sabe? São chiques As pessoas aqui São muito chiques Eu estou gostando muito Também Aprendendo a tocar Música com o Jorge Estou gostando muito da cultura Estou gostando muito do forró Estou bailando forró Junto com a minha esposa Estou aprendendo um pouco Da cultura de vocês Dos brasileiros Estou gostando muito Gosto muito do país Que bacana Seja muito bem-vindo Gente Agora vamos lá, né? Pode começar a tocar, gente Música 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 Esse dia de sol Fica uma coisa Música Faz tempo eu trago nos braços Um carinho imenso para a alegria Vem, é hora de ensinar O cansaço em busca do relanço Por não esconda mais esse carinho Amada, venha me acompanhar Música Música Esse dia de sol As praias ficam mais lindas E a vida agradece E a vida agradece Se eu chegar Vem, estou ali Esperar Som Nossa! Palmas! Gente, e é com esse clima maravilhoso Que a gente vai se despedindo O senhor gostou de participar? Ah, foi ótimo Uma surpresa Supimpa Bacana Esse é o quadro Gente de Juiz de Fora E você conheceu A história do senhor Jorge Silva Até o próximo episódio Tchau Música Música Música